Salve, salve, rapaziada do nosso canal, Irmandade de Colônia, meu nome é Igor, meu nome é Drey Mais um grande jogo aí, Palmeiras e aí, o Palmeiras, a gente começou um pouquinho atrasando a gravação Palmeiras já fez um gol, 1x0 com o Murilo, é um grande jogo aí, valendo vaga pra final Palmeiras já tá vencendo por 1x0, é... e vamos aí acompanhar essa... essa semifinal aí Esperamos um grande jogo aí, o Palmeiras é favoritaço, né, é... até pra ganhar o título Mas o RB Bragantino vem sendo uma... é... vem sendo um adversário muito difícil aí para o Palmeiras É... ultimamente, mas o Palmeiras já está vencendo por 1x0 É... se inscreva no canal, dê like, se participa, começou aí, Palmeiras, RB Bragantino, Palmeiras 1, RB Bragantino 0, valeu? Vamos que vamos Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonão Puts! E gol! Gol! Vamos ver se teve pedido, vamos ver se valeu... valeu, gol do Bragantino! E aí, caramba! Gol, caramba! E aí... Realpe? Quem fez gol? Foi ele mesmo, não... Zagueirinho quatoriano, feia... Realpe! Gol, realpe! Gol, caramba! Gol do Bragantino! Esse cara comemorou o lançamento... Bola, alçada do Enio! Você vem de novo! Bragantino é uma pedra no sapato do Palmeiras, mano... Que pedido, ele fala não, tava lá... Bola, alçada do Dudu... Desculpa de você... Ai, merda! Pô, mano, tá dando espaço no lado direito da nada pro Dudu aqui, ó, na direita, mano... Que bola, mano... Ai, mano... Deixa isso... Eu falei, hein, o lado direito aqui, ó... Tava toda hora acontecendo essa jogada, velho... Gol do Palmeiras aí, Rony, ó... Pois, nossa... Salve, rapaziada! Fim de jogo aí, Palmeiras 2, RB Bragantino 1... Um grande jogo, né... Com muita variação tática... É um jogo de igual pra igual, né... Tá... Tá um jogo muito bom, né... É aquilo... Acho que o Bragantino começou... Encarando o Palmeiras de igual pra igual... Tomou um gol muito cedo, né... É... Pra quem achou que o Bragantino não ia... Enfrentar o Palmeiras de igual pra igual... Não mudou a postura, né... É... Marcação, ela tava em cima... Forçando o erro do Palmeiras... Né... E o jogo tava de igual pra igual... O RB Bragantino chegou em empate... Né... Num gol de cabeça aí do... Do Léo Real... Mas depois tomou um gol de bobeira, né... Do lado direito... Tá... Da defesa do Bragantino... Tá dando muita bobeira, né... O... O... O Luan Cândido ali tá muito perdido... Na marcação ali... Porque o Rafael Veiga e o Dudu estão fazendo a dobradinha... O Rafael Veiga estava pagando... E o Eric Ramirez, né... Precisa fazer essa marcação... Precisa fechar esse lado... Porque é onde o Palmeiras tá encontrando o espaço... E ali sai o gol... O segundo gol do Palmeiras numa jogada do Dudu... É... Que ele deu um tapa... Né... É... Encontrando ali... É... O Veiga cruzou a bola... E o Rony desviou... Pra fazer dois a um pro Palmeiras... Mas um jogo muito bacana, né... É... Com muita variação tática... Né... Os dois times... Um atacando o outro... Né... E um jogo muito... É... Disputado... Pegado mesmo, né... Então eu acho que... É... Um detalhe, né... Não pode... É... Bobear com essa equipe do Palmeiras... Que tá num estágio muito alto... Técnico... Tático... E físico... Então eu acho que o... 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 Tá bem fechadinho ali... Mas o direito precisa arrumar... O... 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 Seu lado direito... Da defesa... Tá bom? Se inscreva no canal... Participa do The Lights... Essa é mais uma... Uma semifinal aí... É... Do campeonato... É... A primeira... Amanhã tem São Paulo e Corinthians... É... Estaremos no Morumbi... Beleza? Se inscreva no canal aí... The Lights... Participa... Ajuda a mandada de tricolor... E bora pro segundo tempo aí... De Palmeiras 2... RB Bremen Team 1... Valeu! Tem que fazer mais isso Chutar no gol Você chuta bem de gol É Puls Mostra oito minutos Ah Ah, mano Putz, sério Esse cara não tá achando hoje, né Salve, salve, rapaziada Fim de jogo aí, Palmeiras 2 RB Brantinho 1 Segundo tempo o RB Brantinho melhor que o Palmeiras Teve três chances claras de gol aí O RB Brantinho Principalmente os primeiros 25 minutos Do segundo tempo aí Pressionou muito o Palmeiras Forçou o Palmeiras ou eu E o Palmeiras teve dificuldade aí de encaixar o contra-ataque Então assim, um grande jogo Pra mim Por muitas variações táticas, né Por Por muitas Por muito contra-ataque Por muita velocidade Por muita avaliação tática E técnica, né A gente viu muita avaliação jogada Então um grande jogo de futebol E o RB Brantinho ganhou no casco, cara Chegou a final da Sul-Americana Agora chegou a uma semifinal do Campeonato Paulista Então isso é muito legal Muito bacana aí do RB Brantinho Bom trabalho do Barbieri aí Três anos na frente da equipe Então o RB Brantinho foi o melhor do Palmeiras no segundo tempo Primeiro tempo foi um jogo bem jogado Mas o Palmeiras foi um pouco melhor E no segundo tempo O RB Brantinho foi melhor Mas o Palmeiras aí se é o vencedor Porque sabe também às vezes sofrer, né O Palmeiras Tem uma defesa muito sólida Eu acho que às vezes exagera um pouco Às vezes Em apostar muito no contra-ataque Mas o Palmeiras aí vem muito forte É um time que não perde Toma poucos gols E é o postulante ao título, né gente A gente tem que ser realista aqui A gente tem que ser realista Que o Palmeiras hoje é favorito a tudo A gente tem que ser bem franco aqui E hoje foi um grande jogo Foi legal de assistir esse jogo Parabéns ao RB Brantinho E parabéns ao Palmeiras aí Por estar na final do Campeonato Paulista E vai chegar forte aí Pra buscar o título, né Pra mim é um favorito aí Mas os outros também vão competir, né Tanto Corinthians quanto São Paulo Que se enfrentam amanhã também Tem chance de competir E buscar o título, tá bom? Se inscreva no canal aí Participe de likes Ajuda a Irmandade Tricolor Esse foi mais um react aí Palmeiras 2, RB Brantinho 1 E o RB, o Palmeiras está na final aí Do Campeonato Paulista, valeu? Primeiro finalista aí do Campeonato Paulista Valeu, tamo junto Se inscreva no canal Participe de likes Esse foi um react aí Palmeiras 2, RB Brantinho 1 Valeu, tamo junto, rapaziada